Você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, ai Você se espera, você se espera, você se espera, você se espera, você se espera Um sábado na parada, a moera começou a dançar E passou, menina, mais linda, com a coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai Você se espera, 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 você se espera E passou, menina, mais linda, com a coragem e comecei a falar E passou, menina, mais linda, com a coragem e comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, se eu te quero Ai, ai, se eu te quero Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te quero Ai, ai, se eu te quero Nem mais Sentiamo la vostra voce adesso Viva a primo Voce, voce Ai, se eu te quero Se vuoi fare anche di più, dai C'è la diretta che ci guarda, via Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te quero Ai, se eu te quero Ai, se eu te quero Ok, adesso Mentre le ragazze scendono giù E si mischiano Tra di noi Rosario cercava il modo Di saltare come sempre Noi siamo pronti A portare l'innovazione In questa regio Con la lamba aerobica Un nuovo stile Un nuovo ritmo Per fare la danza Mischiere danza Al fitness Quindi La nostra esponente Calabrese Non solo Unica referente Maestra Enza Procopio Ci siamo Partiamo Le mani, le mani In a pro From Brazil Le mani, le mani, le mani Quero que te canse No madrugada Dança Samba, lo mani, le mani, le mani, le mani, le mani, le mani Quero que te vende E te vende E depois Namorar Com ti echar Que hoje vai rolar Salute Che a te vende Che a te vende Che a te vende A mani, le mani, le mani, le mani, le mani e le mani, 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 le Vem, te pegar, e depois, na hora, Notícia, e hoje na rola, Tanta bonita, nossa prima rada, Quero que te pegue, solta a madrugada, Dossa, com ela, é pra essa manhã, Tanta bonita, nossa prima rada, Quero que te pegue, solta a madrugada, Dossa, eu vou ter uma profondida, E também na América, eh? Tiva rola, tchê, 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 tchê. 1, 2, 3, 4, Giro, giro! Um abraço a ela, um abraço a ela, Um abraço a aquela garota que me stampa subida, Se fava a nossa, tudo, 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 se fava a nossa. Ok, não me dico a casa, coi? Ok, se cambia, Quindi, ragazzi, Tivete tutti quanti in pista, Stiamo dando un'evoluzione a Reggio Calabria, Anche con la direzione, Quindi, si continua, coi? Ah, continuiamo da sotto, E noi che facciamo? E noi? E noi che facciamo? Obrigado.